Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pedem muito, que é a minha Bookshelf Tour atualizada. E acabou que aquela minha arrumação que eu tinha do ano passado não tá conseguindo fazer mais. Ao mesmo tempo que eu não tô mais conseguindo deixar aqueles nichos vazios só com os funcos, aqueles objetos bonitinhos de decoração, eu também não tô conseguindo completar todos os nichos da estante ainda. Então por isso que eu decidi colocar algumas capas viradas pra frente, então vamos lá. Aqui tem as HQs e coisas ilustradas, depois vem os livros de guerra e por fim, livros nacionais e outros livros aqui. De um em um temos o livro dos 50 anos da Marvel, que é basicamente contando toda a história da Marvel. Tem Dom Casmurro, tem um livro da Turma da Mônica muito antigo, que é a versão 2. Tem os 3 livros do Valente, que é uma HQ muito fofinha, tem Repeteco, que eu amo esse livro. Tem Maze Runner, é Prova de Fogo Graphic Novel, tem o primeiro da Guerra dos Tronos, Dois Irmãos, Escolhas, Guerra Civil, Homem-Aranha, A Última Caçada de Craven, Zodíaco, O Legado, The Weeknd, The Divine, que tem essa capa maravilhosa, e o motivo dela ter ficado aqui é justamente porque essa capa é maravilhosa. Tem aí a Anne Frank, A Biografia Ilustrada, O Diário de Anne Frank, O Menino do Pijama Elistrado, O Senhor dos Quebranoses, A Menina que Roubava Livros, Sangue por Sangue, Lobo por Lobo, Traga o Seu Amor de Volta sem Perdir Nada em Troca, que tem um nome muito grande, mas o livro também é muito legal. Querido Danas, da Kéfera, Boa Noite, da Pan Gonçalves, da Pan, que tem um canal aqui no YouTube. Tá Todo Mundo Mal, da Jutild, Azeitona, Sou Fã e Agora, Adrenalina Sombria, A Sala dos Rápteis, que é o segundo de Desventuras em Série. Aqui do lado tem o primeiro de Desventuras em Série, mas eu emprestei. E por último, os dois de Blackbird, que é Blackbird e Deadfall. E, bom, essa é a minha primeira parte. Aqui temos dois trocinhos que eu ganhei em pré-skits durante o ano passado, que se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto isso, então me segue lá no Instagram. E aqui temos três Popfocos. Enfim, né, é isso aí. Aqui, nessa segunda parte, temos os livros que são de suspense, terror, policial. Eu não consegui juntar todos eles aqui, então tá um pouco aqui e um pouco aqui embaixo. Nessa ordem aqui, eu escolhi deixar o livro de The Walking Dead aparecendo justamente por eu ter dois Popfocos de The Walking Dead. Então, é meio que só pra compor o cenário mesmo. De lá pra cá temos Mestre das Chamas do Joe Hill, Belas Adormecidas, que no caso eu deixei eles dois juntos justamente por eles serem uma família, literalmente. Esse cara é filho do Stephen King. Temos aí a série de Asylum, que temos o diretor, Asylum, Escarlate, Sanctum, Artista dos Ossos, Catacumbi e aqui atrás, escondidinho, temos o Bunker, que no caso não é do Asylum, mas também é muito bom. Aí temos também Criatores e Criadores, The Walking Dead, o primeiro, o terceiro e o quarto, que é The Walking Dead e a Ascensão do Governador, A Queda do Governador Parte 1 e A Queda do Governador Parte 2. O livro 2 me roubaram, que até hoje não me devolveram, então assim, né, todo vídeo que eu fizer de Bookshop Tour eu vou falar isso. A Menina que Tia Dons, que também é um livro que fala sobre zumbis, então tudo aqui perto. Felside, que é do mesmo criador e da Menina que Tia Dons. Temos A Fuga de Furnace 1 e 2, que é Encarcerados e Solitária. E esses três livros aqui falam sobre prisões, então por isso que estão juntos. Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, A Menina Submersa, Demonologista, Os Gunis, O Livro do Dona e Darko, Que Psicose, Bom Dia, Verônica, O.J. vs. O Povo, Os Três, Quarto Dia, Garota Exemplar, Em Águas Sombrias, A Garota no Trem, O Kazooko Mora ao Lado, O Sorriso da Iana, Dice Zuber Hale, eu acho que é assim que se pronuncia, me ensinaram a falar isso, mas eu já esqueci, e Pelas Mãos de Suas Amadas. Não sei se vocês perceberam, mas eu costumo deixar os livros que tem o mesmo tema, digamos assim, próximos. Como por exemplo, aqui é Stephen King, aqui é tudo da mesma série, aí isso aqui é meio sobrenatural, isso aqui é zumbi, isso aqui é prisão, isso daqui é tudo Dark Side, então Dark Side tem que ficar junto. Esses livros aqui são todos de suspense policial, digamos assim, e aí já emenda na parte daqui de baixo. Na parte aqui de baixo, como eu falei, aqui temos a parte de suspense policial ainda, aqui eu deixei todos os livros que eu tenho da Agatha Christie, ainda não li todos eles, depois vem Rafael Montes, que né, Rei e Rainha, e aí depois vem os meus livros mais de fantasia, digamos assim. Eu tô tentando depois encaixar isso aqui de uma outra forma, como eu falei, vamos por nomes. Os Cinco Porquinhos, Assassinato da Casa do Pastor, A Mina de Ouro, O Assassinado de Roger Acrior, Os Elefantes Não Esquecem, A Morte na Mesopotâmia, A Mansão Holland, O Portal do Destino, Os Dez Negrinhos e Os Elefantes Não Esquecem de Novo, porque são duas versões do livro. E aí, do Rafael Montes temos Criaturas e Criadores, Jantar Segreto, Suicidas, Dias Perfeitos, o último que é O Vilarejo. E esse ano eu já sei que ele vai lançar mais um livro, então, né, já vou ter que ver como é que isso aqui vai ficar. E aí vem a parte que eu tô querendo chorar, porque vai ter muita continuação, e eu não sei onde que vou enfiar esses livros. A Colônia, que o segundo livro já tá chegando, A Melodia Feroz, que também vai ter uma continuação, Um Tom Mais Escuro de Magia, Um Encontro de Sombras, que fazem parte da mesma série, que vai ter mais um livro também, que vai lançar esse ano, Caraval, Guerra dos Tronos, que, né, por isso ele tá virado justamente por conta dos meus pop-funks de Game of Thrones, e Game of Thrones é uma série que eu não sei se eu vou continuar. A trilogia Mundo Novo, que é Mundo Novo, Nova Ordem e Nova Era. Depois vem Caixa de Pássaros, que vem a parte de Shadowhunters, que também vai ter uma cacetada de livro, que eu ainda não sei se eu vou colecionar, justamente porque eu quero colecionar todos eles nessa capa bonitinha aqui, então eu acho que eu vou esperar lançar as capas nesse estilo, e aí eu compro. Mas aí temos Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Armas Perdidas, e Cidade do Fogo Selechal, e por último aqui no cantinho temos Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Nessa quarta parte aqui também tá meio zona, porque muita coisa vai ganhar continuação, tinha uma sujeirinha aqui, muita coisa vai ganhar continuação, então eu não sei como isso aqui vai funcionar. Mas, vamos lá. Isso aqui é um dos meus marcadores favoritos, que são os que eu acho mais bonito, ou então dos meus vídeos favoritos, ou então, né, o meu marcador. Mas enfim, aqui temos o papo fômico do Newt, que eu deixei aqui a capa de Harry Potter virada justamente por isso. Temos o primeiro livro de Harry Potter aqui, que é o roteiro da Criança Amaldiçoada, e depois vem Harry Potter The Sorcery Stone, que é o primeiro, Câmara Secreta, Prisioneiro de Ashkaban, O Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe, As Relíquias da Morte, é porque tá em inglês, aí eu esqueci o nome em português, mas enfim. E aí vem Jogos Vorazes, Enxamas e A Esperança, e aí vem a minha série maravilhosa de Maze Runner, que temos Correr ou Morrer, Prova de Fogo, A Cora Mortal, Ordem de Extermínio, O Código da Febre, Arquivos, e o meu livro em inglês, que foi autografado pelo elenco de Maze Runner. Então, né, muito que bem. Eu deixei essas três séries juntas justamente por elas serem muito importantes e serem maravilhosas, e eu gostar muito delas. E aí vem essa parte aqui, que também são séries que eu gosto muito, porém elas vão ganhar continuações. No caso, essas duas séries aqui já tem até os próximos livros, mas eu ainda não tenho. Então assim, né, temos um problema. Mas aí temos Eu Sou o Número 4, O Poder dos Seis, A Ascensão dos Nove, A Queda dos Cinco e A Vigância dos Sete. Eu ainda não consegui ver os dois últimos livros, então... Temos aqui também Não Me Abandone Jamais, que esse livro, ele deveria estar lá embaixo, na próxima parte que eu vou mostrar. E aí temos Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, que falta o terceiro livro. E temos aí a Quadrologia de A Rainha Vermelha, que é A Rainha Vermelha, Espada de Vidro e A Prisão do Rei. Como eu falei, essa parte aqui vai aumentar muito, então eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui acontecer. Essa parte aqui é de ficção científica, eu tô tentando ainda achar uma arrumação pra isso, e o padeiro tá querendo arruinar meu áudio. Daqui até aqui, fala sobre exploração solar, no caso, exploração espacial. Depois vem os livros mais de ficção hard, e aí tem Star Trek, né, que deveria estar aqui, justamente por ele também que seria exploração solar. Coisa de Degra Centro, que arrobou, aí depois tem mais exploração solar, aí tem os livros meio de ficção hard, aí tem Viajando o Tempo, Viajando o Tempo, Viajando o Tempo, ET... Então, assim, os assuntos estão um pouco misturados, e eu ainda vou dar uma mudada nisso aqui, até porque também vai chegar livro novo pra esse espaço, então, sinceramente, não sei. No momento está, assim, Intergalática, O Problema dos Três Cores, A Flávia Sombria, O Caminho e os livros dos Jedis, que são dois livros extras de Star Wars, e aí, como eu tenho esse bonequinho do C3PO, que ele é Bobblehead, e eu queria também fazer um espaço daqueles de virar a capa, enfim... Tem aí Eu, Robô, temos aqui a série de The 100, que é The 100, dia 21 e De Volta, que falta ainda o quarto livro, que tem a trilogia do James Dashner, que é a Doutrina da Morte, que é O Jogo Infinito, Regras do Jogo e A Última Fase. Aqui também tem o Star Trek, Portal do Tempo, Robo Apocalipse, que também vai ganhar uma sequência, Crave a Marca, que também vai ganhar uma sequência, O Cefador, que também vai ganhar uma sequência, Fracmentados e Desintegrados, que também vai ganhar uma sequência, As 15 primeiras vidas de Harry August, e aí vem a parte de Doctor Who, calma que eu tô caindo no meu... A Mortália da Lamentação, Shadda, Quando Viram Cair, e outras histórias, Cidade da Morte, e aí vem A Minha Tarde, e aí eu também decidi colocar aqui a minha pulseira da Doctor Who World Tour, de quando teve aqui no Rio de Janeiro, em 2014, que temos aí também o livro dos 12 contos, 12 histórias, e por último, Tempeste, Vortex, PDM, e Endgame, O Chamado. Tempeste tem um terceiro livro, que é o desfecho da trilogia, e Endgame, a interesse que cancelou o lançamento do terceiro livro, então eu nem sei se eu vou ler. Aqui temos os livros que estão meio que numa crise de identidade, porque eu não sei muito bem classificar eles, e também tem esses livros aqui, que deveriam estar aqui em cima, justamente por eles serem séries, mas não é mesmo, já tá muito cheio, então não tem como, e enfim, aqui tem os livros de representatividade, que de alguma forma eles envolvem LGBTs, e enfim, outras minorias. Eu acho que a grande definição disso aqui, são livros pé no chão, porque são livros do dia a dia, que não é muito fantasia, não é ficção, enfim, não é nada. Falando dos livros que temos aqui, temos Selva de Gafanhoto, Dois Garotos Se Beijando, Lucas e Nicolas, Tash e Tolstoi, A Culpa é Dez Estrelas, Quem é Você Alasca, Will Will, esses dois livros aqui no caso, só estão aqui por conta de Will Will ser escrito pelo John Green, então, tipo, ignora esses dois aqui dentro. Tudo Pode Acontecer, Os 27 Crushes de Molly, Simon Vance, Agenda Homo Sapiens, Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, A Inexplicável Lógica da Minha Vida, que isso aqui tá me dando um toque, que tá, tipo, gritando, que é o mesmo, é o livro do mesmo autor, e um é desse tamanho e o outro é desse, mas enfim, né? Enfim, vida que segue. Dias de despedida, imperfeito e 15 dias, e pra fechar, as vantagens de serem visíveis. Temos aí, Extraordinário, Juntando os Pedaços, Por Lugares Incríveis, Lado Lundo da Vida, O Livro de Memórias, Pequeno Príncipe, Mentirosos, Fraude Legítima, Um de Nós Está Mentindo, Perdão Mortal, e A Maldição do Vencedor. Temos aí também, Antes que o Tempo Acabe, esse livro aqui se chama Felicidade para Humanos, e como ele é uma prova não finalizada, tá escrito aqui do lado, esta é uma prova exclusiva para leitura antecipada, então, né, esse não é o nome do livro. Tudo e Todas as Coisas, O Ódio que Você Semeia, A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono, A Arma Escarlate, A Convenção da Chapeleira, e Angels Force, O Círculo. Esses dois livros aqui, que é a Felicidade para Humanos, e Um de Nós Está Mentindo, são livros que não estão finalizados ainda, e que na verdade eles nem lançaram. Nessa parte aqui de baixo, são mais livros que, tipo, eu só tô guardando mesmo, que são livros que a minha avó me deu, que ela, na verdade, ia jogar fora, e são livros muito antigos, e eu não vi a necessidade de jogar fora, então eu guardei pra, né, caso algum dia eu queira ler, porque são livros clássicos. Ali tem livros de criança, e alguns outros livros meio, muito técnicos, livros de escola, enciclopédias, em gibis da Turma da Mônica, e livros infantis ali no cantinho. E aqui temos, alguns marcadores que eu guardo pra caso alguém venha me visitar. Tem esse pote do Sully e do Mike, o pote de A Era do Gelo, que aqui dentro eu guardo todos os meus marcadores, tem, tipo, muito marcador. Nessa parte aqui são livros que não se encaixam em nenhuma outra parte que eu expliquei, ou são livros menos preferidos, ou são livros que eu ainda não li. Esses dois livros aqui que eu tenho também são repetidos. Aqui também tem livros que eu quero trocar lá no Scooby, então se você tiver afim, vai lá no Scooby, que tem alguns livros lá que eu quero trocar com vocês. Se a minha estante é uma verdadeira bagunça, aqui embaixo é a bagunça da bagunça. Por enquanto, essa é a minha arrumação, hoje é dia 3 de janeiro. Então, assim, eu acho que até o dia 10 isso aqui já vai estar diferente. Todas essas pequenas arrumações que eu vou mudando, eu falo lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, me segue lá, arroba o estante quadrado. Vamos ver até quando que essa arrumação vai continuar. Me digam se vocês gostaram da arrumação que eu fiz, se vocês têm alguma sugestão de melhoria, de mudança, do que eu posso fazer. Me digam como vocês arrumam as estantes de vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!